Olá! Vou voltar de novo. Tem tantas pessoas perguntando tipo, é, me ensina o tom que você fala aqui é dificuldade de língua italiana. Hoje, eu já penso bem que eu vou ensinar a você com uma maneira que mais fácil para lembrar. Não é para você, tipo, se preocupa muito com esse tom. Por que? Nós entendemos que você é estrangeiro, que você tem problema com copia e o tom. Porque tom em tailandês é meio coisa tricky não sei tipo Ninguém entendeu isso daqui. Hoje, tem que limpar a orelha bem, tá bom? Estudar 5 tom, legal? Agora eu vou explicar primeiro esse aqui tudo fica em cima tá bom? Tudo fica em cima de alfabeto. Esse aqui chama E. Dá para ler? Você sabe ler o que é? Porque você já sabe ler básico de língua italiana também. Esse se chama E. Legal? Esse se chama Tô. Esse se chama Tri. Tri. Esse se chama Chattawa. Chattawa. Tá bom? Então, lê junto comigo. E. Tô. Tri. Chattawa. Legal? Agora, tem uma voz que chama voz básico. Vamos começar com A. Tá bom? Por exemplo, você tem a voz básico chama A. Você vai ler A. 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 Para você, diferente o nome. Ouve de novo. Com A. Tá bom? A. 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 Legal? Agora vai ser com O. Vai ser com O. 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 Não vai ficar, tem nada. O. 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 Legal? Mais uma vez. Tenta sozinha. Perceba, não tem voz nenhuma. Um. Você, um. Tá bom? Um. 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 Dá para perceber? Perceba. U. Vamos com U. U. Normal. Não tem nada. U. 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 Eu sei. Parece engraçado com você. Então, se você falar. Por exemplo, você quer falar U. Você fala U. Vai. Todo mundo vai tentar entender você. Por quê? Não entende. Tipo, a C tá certinha. A C tá lendo. Senão tem problema às vezes. Tá bom? E tal. Com K. Vamos lá. Com K. K é. Passa o preto. Como chama? Crovo. Ah, tá bom. Agora. Gá. 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 Você pega a palavra normal. Qualquer palavra. Pode fazer esses cinco tom. Legal? Agora. Uma palavra. Se eu sempre falar pra você. Vamos falar. Sua. Lembra? Sua. É tigre. Sua. É. Tipo, tapete. Sua. 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 É camisa. Legal. Tipo, você. Cada um tom. Tem cada significado. Porque isso. Ele é meio importante. Só você ouve bem. E copie bem. Vai deu. Vai deu certo. Vai dar certo. Legal? Então. Mais uma vez. A. 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 Legal? Esse aqui. Tom mais alto. Tipo, ele é quatro irmãos. Vamos ver o outro meio. Chamar? É. Então. Tira. Lá. Tira. Pra. Hoje só isso. Sua.